A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Feliz aniversário, garota. O que é isso? É uma coisa que deu a maior trabalheira pra achar. Toma. Feche os olhos. Garanto que vai valer a pena. A CIDADE NO BRASIL 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 Era uma floresta bem linda E lá tinha um ser. Mais baixo, mais baixo, mais baixo, por favor. Isso. Não só a indústria, mas também outra coisa. Também outra coisa. Hoje a gente vai misturar. A CIDADE NO BRASIL Salve Israel! Nossa gente! Não é por mal não! Olha só que tem do meu lado! Que eu esqueci do meu lado! Tem linguiça! Tem linguiça! Caraca! Tem duas linguiças aqui do meu lado. O que essa linguiça tá falando ainda aqui? Eu não sei. Mas tem, tem linguiça e dois limão. Tem um limão aqui, ó. Tem dois limão! Mano... Mas você pega... Hum, é mesmo! Ó, dois limão aqui. Me dá a mão. Pra dar sorte. Eu vou ensinar pra vocês agora, como que a gente deve fazer uma... Como que a gente deve fritar uma linguiça, tá? Eu vou fritar ali, peraí, vou pegar a faca. Primeiramente, temos que ter aqui... Primeiramente, temos que ter aqui a frigideira. Como que eu fritei agora há pouco? Frigideira tá aqui, né? Aí como que não tem a faca, né? A gente tem que tirar a pele. Então a gente vai pegar na linguiça assim, ó. A gente vai achar o pontinho, né? A gente vai cortar assim, ó. A gente vai ter que tirar a casquinha de qualquer jeito. A gente vai pegar a casquinha assim, ó. A gente vai colocando aqui um negócio. A gente tirou a pelezinha. A gente pegou uma pelezinha. Deixa eu só pegar o óleo aqui, né? Aqui, ó. Ligando aqui. Coloca na frigideira. Aí a gente pega o óleo. O óleo a gente já tem. Liga o fogo, né? A gente vai ligar o fogo lá. Agora eu vou ligar o fogo. Prontinho. Aprendemos a fazer a linguiça. Pera, tá sujinho aqui, ó. Mano, essa parte é muito tensa. Ah não, esse cara não vai me ver, não. Não ia ser uma baita coincidência. Eu odeio esses grupinhos. É uma luta justa. Grupão comigo. Tchau. Não viram. Não viram. Viram! Ela foi pra trás daquele carro. Poxa, mas quem tá me vendo? Ai! Tá queimando? Tá queimando? Olha, eu acho que essa linguiça... Acho que vai dar ruim com essa linguiça, hein? Vai dar muito ruim. Aí vocês... Pegam um pouquinho da linguiça no fogo, né? Continuando. E experimenta pra ver se ela tá boa. A gente vai provar aqui pra ver se ela tá boa. Vamos lá? Hum... 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 Tá bom. Vai, garoto! Pega ela! Vai, garoto! Vai, garoto! Vai devagar. Pega ela! Caramba! Mete só a cabecinha. Cabecinha. Rapaz, foi isso. Não dá. Ali! Pega ela, garoto! Nossa! Ai, duro! Vai! Vai! Pega ela! Pega ela, garoto! Ficou da hora! Ficou da hora! Ficou da hora! Cortou legal! Cortou legal! Cortou legal! Agora a gente vai pegar essa linguiça... Isso é meu limão! Aí você pega o limão... Coloca em cima da linguiça... Bem colocado! Assim! Bem gostoso! Beleza! Agora pra um negócio ficar bem legal... Que a gente tem que virar de trás pra não fazer propaganda grátis... A gente vai colocar um leite condensado aqui... Ah! A gente abriu com a boca mesmo... Cantinho... Leite condensado... Agora a gente vai ver no ponto se tá legal... Hum... Hum... Mano! Fica gostoso! Aí você pega... Coloca o leite condensado na linguiça... Pronto! Hum... Legal! Muito bom! Não! Aqui, uma linguiça... Com leite condensado! Você pega... Eita! Sujou minha calça! Aqui ó... Neguiça... Com leite condensado! Você pega... Hum... Muito bom Muito bom Coloca um limãozinho pra acrescentar Um limãozinho assim Bem, legal Muito bom Aí você coloca E coloca assim, ó Linguinha com leite condensado, ó Pra vocês verem que não é mentira Vou colocar de novo Mais um pouquinho pra gente acrescentar Nossa culinária de hoje Você vai pegar Ah, ah, não Pega, antes de você colocar Coloca mais um pouquinho de limão Prontinho Muito bom Sensacional Agora sujei toda a minha mão de leite condensado Que merda Ah, o miojo A gente pode testar Vamos fazer também Miojo Miojo com leite condensado Vamos testar Vamos lá Aqui, ó Olha só Que delícia Miojo com leite condensado Aí você coloca aqui, ó Falta Tempero Acho que eu vou colocar um tempero De carne, hein Não vai dar caganeira Sabe por quê? Porque eu tomo imoseque E trava tudo Eu tenho imoseque aqui em casa Eu tomo imoseque e trava Se eu der caganeira Eu travo O tranco Né, tranco E pronto Já era Tome imoseque e já era V.A. T waystill V.A. 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 anızques T Baldwin Say V.A. Tommy